E clima de Copa do Mundo e também de golaço do Brasil, pombo meteu um golaço, o gol mais bonito disparado dessa Copa do Mundo, vamos reagir hoje, esse vídeo aqui ó, golaços do FIFA 23, modo Copa do Mundo, já deixa o like familiar, ó, jogou muito tá, jogou muito, golaço, Bernardo Silva abrindo aqui então, esse vídeo com esse petardo aí ó, ó, quantos, 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 vamos ver, A distância é 32 metros, eu quero ver a força, 122 km, a bola desceu sem chance pro nosso goleirão, né, Portugal que passou um sufoco, mas venceu ainda a Gana, olha isso mano, que curva absurda, né, e a torcida de Portugal como? Feliz da vida, assim como nós, né mano, jogo do Brasil, nossa senhora, hoje a gente vai ter um draft absurdo, tá, 6 horas da tarde, fica ligado aí rapaziada Ó, nossa, esse vídeo tá brabo, tá melhor que os outros vídeos que eu vi de gols aí, velho, na moral, The Pie, o cara da Holanda, começou no banco nessa Copa, se eu não me engano, olha como ele deu um pulo, só solta a bike, mas nunca será pombo, nem, 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 nem perto, nunca será pombo, nunca será a Richardson, mas foi um golaço também Ele bateu bonito demais, né mano, e a bola foi alta, não foi aquelas bolas que não são tão altas e os goleiros não conseguem pegar, Cristiano Ronaldo É, aconteceu com a marcação da Argentina, isso aqui foi qualquer coisa menos bonito, com todo respeito ao Cristiano Ronaldo Mas mano, primeiro que a marcação ficou presa lá em cima, e depois o Cristiano Ronaldo mergulhou e fez aquilo, ó, olha a marcação da Argentina, mano Parece a marcação da Argentina da vida real, tô brincando Foi um gol ok, vai, é um gol bonito, é, mas não perto, tipo, dos outros que a gente acabou de ver, isso aí é muito menos E ele pulou estranho, né, parece um Superman, mano, saiu voando, ó, se encontrou ali com o Martins ainda Lewandowski passou em branco, hein, Oxô anulou ele no primeiro jogo, né, essa é verdade, perdeu o pênalti Toma, nunca será pombo Vai ser a coisa que eu mais vou falar aqui agora Pode tentar Lewandowski, mas nunca será Richardson Mas falando do Lewandowski perdendo o pênalti O Oxô, né mano, aparece a cara há 4 anos e apareceu bem já de novo, né O cara já pegou um pênalti simplesmente do Lewandowski, e não sei se vocês viram o replay da cobrança de pênalti Ele finge que vai pra um lado, e aí ele vai pro outro lado Não sei se ele enganou o Lewandowski de alguma forma, mas ele fez uma jogadinha com as pernas ali e deu certo Miller Golaço Ainda tô tentando entender por que aquele gol do Cristiano Ronaldo tava aqui, mano Esse do Miller aí foi bonito, mano, esse foi lindo, hein, Elite E a Alemanha, hein A Alemanha não fez bonito na estreia assim como o Miller Olha que 3D do lindo, mano No ângulo Deu chance nenhuma Calvin Phillips A Inglaterra que estreou muito bem também Né, metendo uma goleada sonora Toma Eu não vou falar que nunca será Nunca será Richardson Golaço, velho, golaço Olha lá, meteu a bike Sem chance pro goleirão Jogou o Loris, né É, não deu pro Lorisão Mbappé Mbappé, a França também estreou muito bem E o Mbappé jogando muito, né, mano Mbappé com aquela velocidade dele extraordinária Hum, tá Golzinho chato do Tartaruga, né Aquele golzinho pra humilhar, velho Só deu tapinha e tirou do goleiro Ó, ele vai, vai Toma Só Um tapinha ali Básico pra encobrir o goleiro E entrou no ângulo Cramaric Eu não vi nenhum do Brasil ainda, hein, mano O que o cara tem contra o Brasil, pô Que isso, saiu no contra-ataque Pra quem tá acompanhando a série do modo carreira jogador Do Lucas Que tá no Benfica A gente ia meter o gol assim Não chutando de muito longe Mas de contra-ataque Que o goleiro vai pra área cabecear no último minuto E a gente pega o contra-ataque Ninguém para a gente, mano E aí esquece O cara chutou de muito longe, né O goleiro tava voltando pro gol Não deu tempo Ele chutou bem Foi um gol bonito também A bola entra ali, ó Caprichosamente no gol Temos o De Bruyne Sem nenhum jogador brasileiro ainda, hein Três dedos, toma Nossa, agora que eu lembrei, né, mano Falando em De Bruyne Bélgica mereceu a vitória, mano A Bélgica jogou A Bélgica Nossa, que maluco, mano O Canadá Bélgica mereceu tomar uns bago bem bonito, né Uns 3x0 Mas o Canadá perdeu o pênalti Foi roubado Teve pênalti que não foi marcado E não teve a competência pra finalizar bem, né, cara O Canadá Teve um jogo muito bom, mano Um jogo físico Um jogo Bem jogado mesmo Mas faltou fazer o gol que é mais importante Ó o Soares Outro jogo chato, né Uruguai Até esqueci o de ver Coreia do Sul, mano Jogo horripilante Eu vou ver o replay de novo Pra avaliar melhor isso aqui Mas parece que foi um gol Deixa eu ver Metei um voleinho, né Deixa eu ver, deixa eu ver Nunca será Richarlison Vamos próximo Temos o Bale Nossa Empataram com os Estados Unidos, né E o Bale não tava jogando nada Mas foi gol de pênalti Não tava jogando nada naquele jogo Mas aqui ele fez bonito Ele soltou uma bomba, mano Lá do meio campo, ó Nossa Aí foi lindo, mano Aí foi lindo Que chute que ele acertou Na bola cai lindamente O Brasil O Vini Júnior que jogou muita bola, mano O Vini Júnior jogou muito Toma Gol lá, Vini Driblando Nossa Senhora Que batida estranha Mas foi bonito Porque vem o Brasil Esquece Rafinha que perdeu alguns gols, né No geral eu achei o Rafinha bem, cara Mas ele Tem que ficar ligado A esses gols perdidos, né Porque Copa do Mundo Não dá pra perder tanto gol assim Mas ele tava tentando Criar bastante chance Puxando a marcação Tentando Agora o Vini Tava muito bem, mano Alexandro jogou bem Danilo também Voltamos para a França Pogba Que nem tá na Copa, né Golaço Que batida Cristiano Ronaldo Toma Bonito Batida linda do pai O pai é brabo Fez o golzinho dele de pênalti também Na Copa do Mundo Agora temos A Argentina Que não tinha aparecido até agora, né Eu acho Só tomando gol De Maria O famoso escorpião do FIFA Argentina Argentina Tão pequenininos Perderam, mano Para a Arábia Saudita Que felicidade Que felicidade Temos mais um Da Inglaterra Do Foden Acho Driblou Escapou Ih Meu goleiro Que isso Meu goleiro Vai lá o goleiro, mano Como ele veio Nossa Passou voando Foi até engraçado Agora é o Carrasco Toma Lindo Bernardo Silva Não, Rafael Leão Nossa Espera Esse eu tenho que aplaudir Nunca será pombo Mas foi um golaço Que batida, velho De primeira Mano, esse aqui Foi Foi zica, tá Foi o disparado mais bonito Do vídeo Na minha opinião Que isso, velho A bola foi no limite Do ângulo E o goleiro pulou Muito bonito Não deu aqueles pulos Que ele não estica o braço Aqueles pulos meio bugados O goleiro realmente pulou Bonito, velho Mas Olha isso Ele deu uma sonada no nariz E aí toma Rafael Leão Que isso Manézinho Que não Tá na Copa, né Machucou, cara Ainda achei do Rafael Leão Mais bonito Mas esse do Mané Também é muito bonito Tava de muito longe, né Cara, ele tinha acabado De passar da metade Do círculo ali central 41 metros 118 Nem foi tão forte Rapaz Messi O vencedor Sabe o caminho Do gol Não tem jeito, né Falando em Em gol olímpico O Ney Quadros Marcou o gol olímpico No jogo contra a Sérvia, né Agora que eu tô lembrando, mano Ele bateu Bateu forte Sem fechado O goleiro pegou Mas aí, ó Cara, eu acho que o mais bonito Mesmo foi do Rafael Leão O que vocês acharam? O gol olímpico Sempre é bonito Mas eu acho que o do Rafael Leão Aí ganhou o prêmio Aqui de gol Mais bonito desse vídeo Na minha opinião Ele bateu Toma É isso, rapaziada Continuamos no clima de Copa Agora quatro jogos por dia O que é maravilhoso Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau